Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Ajuda Linux, 365 dias de Linux, 365 dicas de Linux Eu aqui ajeitando meu microfone para a gente começar Nosso vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre webmails Webmails para Linux, algumas opções Eu vou começar nesse vídeo e vou continuar até o próximo vídeo Vão ser dois vídeos sobre esse, tá? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar duas opções Que eu já usei, recomendo, tá? São opções que eu recomendo, tanto nesse vídeo quanto no próximo vídeo São opções que eu vou recomendar A primeira é o Esquiremail, tá? Esquiremail nada mais é do que o Webmail Tem funcionalidade, como calendário, ler e-mail, responder Tem autorresposta, tem dicionário, tem agenda Tem N plugins dele, né? Que é aqui, ó, a parte de plugins dele Vou mostrar aqui para vocês, né? Tem bastante plugin, ó Livre de endereço, mudar a senha, isso é legal, né? Você dá o Webmail para o seu usuário e ele poder mudar a senha, né? A parte de spam Visualização de mensagens Autoresposta, algumas coisas de visualização Tempo, né? Manipulação Então ele tem essa parte toda aqui Como é que ele funciona? Assim, ele basicão é assim, tá? É bem feio É bem, é bem assim É um choque, né? Mas aqui tem alguns temas, tá? Para ele Está um pouquinho até pequeno Mas, enfim, dá para ver que Nem parece o Esquiremail, tá? É bem completo Aqui tem outro tema dele também, tá? Bem, bem bonito, né? O que acontece é o seguinte O Esquiremail é bem funcional, tá? Ele é bem estável, tá? Então, dificilmente você vai ter algum problema dele de estabilidade Então eles preferem até ser mais estável Do que ser mais bonito Então, necessariamente vai ser o Webmail mais bonito que você vai usar Mas é muito estável Alguns temas facilitam bastante, né? O próximo Webmail que eu vou mostrar para vocês é o Open Webmail Tá? Também mais ou menos da época da criação do Do Esquiremail, tá? É um pouco concorrente Porque o Esquiremail é feito em PHP E o Open Webmail é feito em Toro Tá? Aqui a gente vê um Um demo dele, né? Está vendo? Você tem aqui o assunto A mensagem New Reply Calendário Livro de endereço E por aí vai É um Webmail bem funcional Rápido, tá? Vocês estão vendo aí que ele é bem rápido Né? Porque a gente espera de um Webmail que ele seja muito rápido, né? Então é isso O de vídeo de hoje a gente apresentou basicamente o Esquiremail e o Open Webmail No próximo vídeo a gente vai apresentar outros dois Webmails, tá? Se você gostou, dá um joinha Se você não gostou, não curte Deixe seu comentário aqui embaixo Eu queria agradecer os comentários As mensagens que a gente tem recebido Estamos chegando a um terço do nosso objetivo, né? Estamos fechando quase o quarto mês Tá? E a gente se vê amanhã No próximo vídeo Obrigado, pessoal Um abraço E aí